Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Aproveitar que está um pouquinho, só abriu um pouco tempo agora, está um pouco sol aqui, vou dar uma caminhada, são duas horas da tarde, agora tem chovido bastante, eu não tenho nem conseguido sair muito de casa e agora eu vou conhecer aquele castelo que naquele vlog eu não cheguei a ir até ele, acho que é castelo de Santa Cruz, se não me engano, então vou dar um pulinho lá, que é aqui pertinho de onde eu estou hospedada, vou ver se eu consigo então fazer algumas imagens para vocês, então bora lá comigo conhecer o castelo de Santa Cruz, aqui em Aguarda. Oi gente, dei a volta toda aqui, achei que a entrada do castelo fosse aqui, o castelo fica ali em cima ó, mas não estou vendo entrada nenhuma aqui, pelo outro lado também não tem entrada, vou caminhar mais um pouquinho aqui na frente, mas não estou vendo a entrada dele, talvez seja para subir então ali pelo meio do mato, mas lá não está tendo nenhum caminhozinho para subir até o castelo, vou dar mais uma caminhada e vou ver se eu encontro, tá legal? Ah gente, achei a entrada ó, tem que dar uma volta aqui no caminho, tem a entrada ali, vamos ver se tem que pagar alguma coisa para entrar, se pode visitar, então bora lá comigo ver o castelo de Santa Cruz aqui em Aguarda. Bom, como eu não vi ninguém, não tem uma portaria ali, está só falando os horários que é das 10 às 18, eu penso então que pode entrar e fazer uma visita aqui dentro, então bora lá que eu vou fazer algumas imagens, o local é fantástico, bem silencioso também, remete aí aos tempos medievais, aquela coisa que vocês já sabem que eu gosto bastante e é realmente um local fantástico e bem gostoso assim para dar uma passeada, para sair um pouco aí da rotina, vir aqui para refletir, para curtir um pouco a natureza. Então bora lá que eu vou fazer algumas imagens aqui do castelo para vocês e depois nós vamos aí ver o que mais a gente vai fazer durante a tarde. Olha gente, aqui tem então uma outra entrada ou uma outra saída, não sei onde que vai dar, depois talvez depois que eu der uma andada aqui no castelo, vou dar uma passada aqui nesse portal aqui para ver onde que vai dar, mas primeiro eu vou subir aqui, vou ver se eu faço umas imagens para vocês aqui de toda essa região. Bom gente, só esse canto dos pássaros aqui, cortando esse silêncio fantástico, já é uma coisa que vocês sabem que eu gosto, né? Então para mim eu estou aqui no paraíso porque, nossa como eu me sinto bem gente, com silêncio, com a natureza, com o verde, com os pássaros, eu amo muito tudo isso, isso renova minhas energias e eu estava precisando aí dar uma saída que fazia tempo que eu estava enclausurada dentro de casa lá e minha alma estava aclamando por um passeio e realmente aguarda, vale a pena cada centímetro que você venha aqui conhecer, vale a pena, porque é fantástico gente, maravilhoso! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom gente, então o vlog de hoje foi esse nesse local fantástico, vou finalizar ele agora aqui com essas imagens ainda aqui de cima da parte do castelo para vocês verem que lugar maravilhoso, estou amando passear aqui, por mim eu ficava aqui a tarde toda, mas acho que fecha às seis, então eu vou só ficar mais um tempo aqui, vou dar mais uma relaxada e depois eu vou embora bom, então espero que vocês estejam gostando aí do turismo que eu estou fazendo aqui em Aguarda, se você gostou não esquece de deixar aquele like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda e eu aguardo você aí no próximo vídeo, eu deixo um grande abraço aqui de Aguarda na Espanha, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!